Boa noite, graças e paz. Me chamo Ruberlain Batista Silva, aqui da cidade de Mossoró, membro da Segunda Igreja Batista. Eu tive o prazer em participar de um treinamento VTI aqui na Igreja da Ilha. Pra mim foi uma experiência muito boa, porque eu não tinha participado de um treinamento desse ainda, e eu aprendi muito dentro desse treinamento. E uma das partes que eu aprendi foi como abordar a pessoa, levar a palavra de Deus pra aquela pessoa que ainda não conhece Jesus. E pra mim foi muito impactante hoje a saída, hoje pela manhã, saímos aqui no bairro, uma grande equipe, pra pregar e evangelizar nas casas aqui do bairro do Alto São Manuel. E pra mim, pessoas que ainda não conheciam Jesus, pessoas que realmente a gente viu no olhar, que tem sede e fome pela palavra de Deus. Onde umas nos recebiam, outros não nos recebiam, mas todas as famílias que o meu grupo abordou, nós fomos aceitos por todos. Onde pregamos como chegar até Jesus. Quem faz essa... quem aponta que nos leva até Deus? Que aponta Jesus Cristo. Mas muitos não conhecem essa ponte. E pra gente, hoje foi gratificante, porque muitas pessoas aprendeu isso. E pra gente, que aprendemos também dentro do treinamento com o pastor Odilon. Onde ele nos ensinou todos os pontos, toda a estratégia da gente levar a palavra do Senhor pra aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Pra mim, eu fico... pra me levar pro resto da minha vida um treinamento desse. Porque é isso que nós temos que fazer todos os dias. Sair no bairro, nas casas, nos nossos vizinhos e falar sobre Jesus. Como chegar ao Senhor através dessa ponta, que essa ponta é Jesus Cristo.